Fala galera, eu sou o Daniel, estou aqui na Queda Livre e hoje vou fazer um salto com uma menina que veio de longe, lá do Guarujá, veio com uma galera super animada, é a Priscila. E aí, Pris? E aí, galera? Atenço! E aí, já quem saber que a culpa foi sua de ter inventado esse salto, eu tenho certeza que vocês vão se divertir, vão curtir bastante. Eu sou ocupada, eu sou ocupada, eu sou ocupada de dar muita treinalina pra minha galera toda. Aê galera, show! Quer aproveitar e mandar um recado pra quem não veio e tá lá te assistindo em casa? Rafael, vim sem você, Rafael. Eu tô aqui, próximo eu venho contigo. E aí, Rafael, tá devendo. E aí, vamos treinar assim? Sei que é a culpada, é? Culpada. Pois todo mundo da roubada? Não, que roubada. Pelo menos vai junto. Tô treinalina, vou juntar, vou dar pirueta com o meu amigo. Pirueta. É, quem não sabe sair da pirueta, vai sair daí. Vamos fazer um treinamento. Pri, sobe, dá um tchauzinho e espera aqui no posto. Bora, vamos. Tem duas notícias pra vocês. E aí, Pri? Ah, ô, tô subindo. Tá chegando. Estamos na metade da caminha agora. Na metade. Tá baixinho ainda. Tá baixinho, né? Tá baixinho. Opa! Vem, vem, vai, vai. A passagem vai mais alto. A porta também vai ter um outro bloco. A gente vai pegar aqui. Ah! 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 Aloh meu Deus! Uh! Uh! Tô jovem! Uh! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL